Ela começa a reclamar Eu saio e ligo o som do carro Ela vai começar a virar Eu tomo junto e a galera Eu tomo comigo e o Chico é tão Ela só para de reclamar Quando a gente começa a gritar Assim, assim, assim O sou Chico é T O sou Chico é T O sou Chico é T Que deixe mais, que deixe mais O sou Chico é T O sou Chico é T O sou Chico é T Me deixe mais, que deixe mais O sou Chico é T O sou Chico é T Pegaram, pegaram aí, pegaram Essa, ó Ela está gravando Vamos fazer mais, vamos fazer Essa música, ó Essa aqui vai funcionar igual Derruba, derruba O sou Chico é T O sou Chico é T O sou Chico é T Me deixe mais, me deixe mais Me deixe mais, me deixe mais O sou Chico é T O sou Chico é T O sou Chico é T E eu saio e vi que o som do carro, a velha começa a virar.